Olá, hoje é segunda-feira, 22 de abril de 2019. A partir de agora, você já sabe, tem um encontro marcado com os fatos mais relevantes do final de semana. Terceiro envolvido na morte de líderes rurais em Baião é preso. BR-422 entre Cametá e Tucuruí em péssimas condições de trafegabilidade. Dados apresentam superlotação e insegurança nos presídios paraenses. Período de chuva deixa população e autoridades alertas contra o Aedes aegypti. Independente é vice-campeão do Campeonato Paraense 2019. Movimentos sociais e entidades de defesa dos direitos humanos celebram 23 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Estas são as principais informações da edição desta segunda-feira. Hoje é segunda-feira, portanto, senhoras e senhores, depois de um feriado prolongado de Páscoa, né? Sexta, sábado e domingo, e aí? Deu tempo para dar uma descansada, recarregar as baterias, energia e a plenos vapores agora, né? Estamos então com você nesta segunda. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência e já trazendo informações do cenário policial. Você deve estar lembrado daquelas mortes ocorridas no município de Baião, de líderes ligados ao movimento de trabalhadores rurais. Nós temos agora detalhes da prisão de um terceiro envolvido. Policiais civis prenderam na última sexta-feira Valdenir Farias Lima, um dos envolvidos nos seis assassinatos ocorridos no último dia 22 de março na zona rural de Baião. Entre as vítimas, Dilma Ferreira da Silva, de 45 anos, que fez parte do movimento dos atingidos por barragem. A prisão foi resultado de operação conjunta das polícias civis do Núcleo de Inteligência Policial, do Núcleo de Apoio à Investigação, Grupo de Pronto Emprego e Superintendência Regional do Lago de Tucuruí. Em depoimento, o preso confessou ter participado dos seis assassinatos. Ele revelou que quem encomendou as mortes foi o fazendeiro Fernando Ferreira Rosa, filho de 43 anos, indiciado em inquérito policial como mandante das mortes. Segundo Valdenir, os homicídios foram motivados por grilagem de terras. Conhecido como Fernandinho, o fazendeiro foi preso em 26 de março por mandado judicial de prisão. Ainda em depoimento, o preso confessou ter participado das execuções das mortes, juntamente com os irmãos Alain Alves, Marlon Alves, Glaucimar Francisco Alves e Cosme Francisco Alves. Destes, Cosme já está preso desde o dia 1º deste mês, quando foi localizado por uma guarnição da PM em Nova Ipichuna. Os outros três irmãos estão foragidos. Ainda em depoimento, o preso Valdenir confirmou que primeiramente o grupo criminoso matou as três vítimas. Marlete da Silva Oliveira, Raimundo de Jesus Ferreira e Venilson da Silva Santos, que eram funcionários da fazenda de propriedade de Fernando. E posteriormente aos três primeiros assassinatos, Valdenir confessa ter participado dos outros também. Ele agora está preso à disposição da justiça. E que a justiça seja feita, né? Resposta em tempo hábil de todos esses núcleos de polícia envolvidos nessa importante investigação. Agora, dá uma pausa aí, já já tem mais informações, porque agora é hora de prestigiar os nossos patrocinadores, porque eles têm tudo a ver com você. Ajude a sorte a ajudar você. Nesta semana tem grana viva no Carajás da Sorte. São 60 mil reais no quarto prêmio. No terceiro, segundo e primeiro prêmios tem 5 mil reais, tem mais 3 mil reais e 2 mil reais. E ainda tem os giros da sorte, 500 reais. É o valor de cada. Ajude a sorte a ajudar você. Ajude também o Centro de Recuperação Emaúsa e concorra. O seu certificado do Carajás da Sorte custa apenas 10 reais. Falei, Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Se nós fizermos um retrospecto de todas as matérias jornalísticas abordando o tema que nós vamos trazer agora, novamente, lá se vão quase 40 anos de abandono, de descaso e de uma situação que se perpetua. Tanto nos trechos entre Novo Repartimento e Tucuruí, quanto Tucuruí e Camertá, a rodovia BR-422, que inclusive vai até o município de Limoeiro do Ajuru. Ora, o assunto não poderia ser outro. É lama, atolamentos e muito mais. O repórter Paco Martins esteve com o repórter cinematográfico Israel Batista na Transcametá, na tela UVT. A rodovia BR-422 entre os municípios de Tucuruí e Cametá está cada dia pior. São poucos os trechos em que os condutores conseguem andar com tranquilidade. E mesmo para quem anda de moto, a situação não está nada fácil. O prejuízo é muito grande, com moto a gente gasta muito, combustível, tudo. Tem muita lama. Peças e motocicleta também? Tudo. A manutenção é muito alta. Chegou a ficar alguma vez com a moto quebrada na estrada? Várias. Várias vezes já quebrou. Desse jeito não tem como a gente trafegar direito, né? E de todo o tempo de política eles precisam da gente. Para a gente ajudar eles, tem que ajudar a gente também, né? Você gostaria de falar aos governantes o que você espera que resolva aqui nessa casa? Ah, tinha que ajeitar a estrada, né? É uma ela para a gente trafegar melhor. Motoristas registram imagens da rodovia e tentam alertar os outros condutores. Em alguns pontos, a água chega a cortar a pista. Carros pequenos praticamente não conseguem rodar. Lama, água cortando estrada e muito buraco. A pista tem buraco demais mesmo. Não tem carro pequeno, não tem condição de rodar. Fica intrafegável. A gente encontrou hoje um carro apenas indo para lá, para você ter uma ideia. Hoje, já véspera de feriado, onde o tráfego seria intenso, né? As pessoas saindo para passar o feriado. E não tem carro trafegando porque a pista não tem condição. A viagem leva quase o dobro de tempo para ser concluída. Saindo de Cametá até chegar no Bento, acho que é os 120 quilômetros que dá, não tem condição de rodar. Nós levamos praticamente quatro horas para andar 80 quilômetros. Muito buraco, muito buraco. Várias partes, a água transbordando por cima da pista. Não tem atoleiro, mas tem assim, a pista está praticamente toda cheia de buraco. A gente não tem como rodar no carro. Fica muito difícil. Na segunda-feira, a gente levou cinco horas e meia para chegar. E estamos praticamente no mesmo ritmo agora. Cinco horas e meia para chegar em Tucuruí. Mário veio com os amigos e a família do quilômetro 50. E mesmo estando em uma caminhonete, ressalta que a demora foi muito grande. Rapaz, está arrumando a estrada, olha, macho. Aí, saiu de lá agora umas dez horas, agora a gente está retornando. Entendeu? Estrada ruim demais. Situação bem complicada. Feio. Complicada não, feio. Aqui na rodovia BR-422 quase não se vê carro pequeno. O seu Luiz está indo para o quilômetro 70, mas está se arriscando, né? Estou contando com a sorte e com a ajuda de Deus, né? Porque aqui, como todo mundo vê, está largado por conta aí. Nós estamos com a esperança que um dia possa alguém olhar para essa situação. Essa que é a verdade, né? Mas vamos tentar chegar. Dizem que a esperança é a última que morre. Esse adagio popular está completamente errado. Se a esperança morrer, o que será de nós? Já esperamos durante tanto tempo, né? Agora é acreditar que com este novo governo, uma nova bancada de deputados federais e senadores, nós possamos ver pelo menos esse trecho entre Tucuruí e novo repartimento, que compreende 70 quilômetros aproximadamente asfaltados. Vamos esperar um pouco mais. Depois do intervalo, é hora de falar sobre mais assuntos para você. Dados oficiais apresentam insegurança e superlotação em presídios no Pará. As fortes chuvas requerem cuidados com o Aedes aegypti. Alô, alô, gente boa de Tucuruí e de Ibreu Branco. Nós estamos de volta com você e é muito bom poder contar com a sua companhia. Para nós é um privilégio ter você aí do outro lado, a gente do lado de cá, nossa equipe trabalhando pelas ruas da cidade e também os parceiros de outros municípios sempre atualizando o seu dia. Olha, no final de semana estive aí no município de Ibreu Branco. Alô, Ibreu Branco, grande abraço para todos os moradores de Ibreu Branco. E aí, lá na praça, um garotinho me encontrou, o grande Gabriel, ele que é irmão da Vitória, e filho da Dona Leila. Olha aí essa gente boa, gente de Deus, ficou por ali e falou, olha, eu assisto todos os dias ao TJ Regional da Tarde. Grande abraço, Gabriel, Vitória, Dona Leila, todo o pessoal aí de Ibreu Branco, um grande abraço, valeu, valendo. Deixa eu trazer para você informação dos nossos patrocinadores, porque já já tem informações a respeito dos presídios no Pará. É hora de falar de segurança patrimonial. Segurança do seu patrimônio, melhor dizendo. Segurança para prevenção e combate a incêndio. Extintores novos ou recargas, você já sabe com quem falar. Especialistas no assunto são os integrantes da equipe da Pará Fogo Extintores, na Travessa Magalhães Barata, número 97, próximo à Câmara Municipal. Olha, essa matéria que o grande repórter Paulo Oliveira, Paulo Henrique Oliveira, produziu junto com a equipe da TV Vale do Xingu, do SBT, traz dados relevantes que são fornecidos, inclusive, pelo Infopem. É o Sistema de Informações Penitenciárias do Pará, do Brasil. E olha, superlotação nos presídios paraenses, isso não é novidade para ninguém. Mas a gente tem agora mais informações sobre isso. Com capacidade para receber 9.970 encarcerados, o Pará possui 18.242 internos, o dobro da capacidade, além das 2.012 pessoas monitoradas por tonozeleiras eletrônicas. Superlotação! Essa é a realidade dos presídios do Estado. Deste total, 7.715 estão presos provisoriamente. 10.154 já receberam suas sentenças e 2.385 já foram julgados e condenados por um crime, mas aguardam julgamento por outro. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Segup. O TJ Pará resolve fazer mutirões carcerais no sentido de tentar esvaziar um pouco mais as cadeias públicas, como é feito. Periodicamente, é reanalisado as questões das prisões, tanto dos provisórios como dos já condenados, com o intuito de obter seus benefícios para os que já são condenados, no sentido de uma saída para um trabalho, uma saída para uma progressão de regime, e para os que já são provisórios, a possibilidade de uma liberdade provisória e outros benefícios. O levantamento mostra também que 84 pessoas escaparam das unidades prisionais em 2019. De 1º de janeiro a 1º de abril deste ano, foram registradas 45 fugas. Menos da metade dos foragidos foi recapturada até agora. 37 pessoas. Os problemas não terminam por aí. A entrada de material proibido dentro das unidades prisionais ainda é algo preocupante. Só no mês de março deste ano, foram apreendidas 112 porções de drogas, 106 celulares, 78 litros de bebida alcoólica e 89 armas artesanais dentro dos presídios. Não é de hoje que o sistema de segurança pública do Estado sofre com os constantes ataques e fugas de detentos. Altamira faz parte desta estatística. Em setembro de 2018, houve uma tentativa de fuga em massa. Um grupo de detentos tentou escapar do centro de recuperação regional da cidade, por um túnel cavado em uma das celas. Logo após, uma rebelião foi iniciada, resultando na morte de sete internos. O centro de recuperação de Altamira tem a capacidade para 208 detentos, mas até o final do ano passado havia pouco mais de 350 presos, uma porcentagem de 60% a mais do que o número permitido. Atualmente, 309 internos estão custodiados, sendo 284 no regime fechado e 25 no regime semiaberto. Exato. O nosso centro de recuperação atende toda essa região. Atendemos Brasil Novo, Uruará, a gente atende Pacajá. Então, nós temos custodiados da região inteira, presos sentenciados e provisórios. Isso, obviamente, acarreta essa superlotação. E agora uma informação complementar. Ontem, é ao domingo, no domingo, portanto, um importante telejornal semanal, um semanário. Foi noticiada a informação de que os presos estariam sendo amontoados dentro de viaturas, justamente por conta da falta de novas instalações. Você viu aí, em Altamira, esse presídio em construção, com mais 600 vagas a serem ofertadas. O problema é que o banditismo, ou por uma questão de classe, ou por uma questão de necessidade, se multiplica vertiginosamente também e não tem onde botar bandido. Agora, já pensou se nós tivéssemos investimentos, de fato, em educação? Investimento de qualidade, porque não é só grana que tem que ser investido. É uma série de fatores, inclusive com valorização do professor. E a família, percebendo a importância da educação, talvez estivéssemos como a Holanda, em que lá, em Amsterdã, presídios estão se transformando em museus. É um sonho, né? O sonho da civilização. Olha, deixa eu trazer aqui agora pra você essa informação do Eletro Mateus. Que tal começar a sua segunda-feira renovando todos os ambientes da sua casa? Olha, no Eletro Mateus você pode. Primeiro porque tem sessões super completas e tem também facilidades incríveis pra você pagar. Aqui é o crédito nosso, o televisor que você procura, o sofá pra descansar, a cama pra ter um sono reparador. Aquela cozinha completa, muito mais aconchegante e prática. Tá aqui no Eletro Mateus. Tudo pra fazer você feliz. Agora é hora de falar a respeito dos cuidados necessários neste período chuvoso, principalmente com as doenças transmitidas pelo terrível Aedes aegypti. Rosa Macedo e Pedro Júnior produziram pra gente essa matéria. Períodos de chuva, ausência de infraestrutura básica e a falta de limpeza trazem preocupação com a proliferação do Aedes aegypti. Seu José relata que toma alguns cuidados para eliminar possíveis criadouros no quintal e também na frente da casa. É preocupante pra nós todos, né? Porque em vez de quando a gente só sabe da notícia, o fulano tá com a dente. E ela deixa a gente bem judiado. E aí, qual a sua recomendação? O que o senhor faz pra que isso seja evitado? Tem gente que invita, que fala pra certa gente zelar do pouco que tem, né? E tem gente que não zela, nem da própria frente da casa. Segundo dados do Departamento de Vigilância em Saúde, neste ano não foi confirmado nenhum caso de doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Mas já foram notificados casos de dengue, febre chikungunya e zika vírus. Até agora, né? Nós estamos com esse meio assim, diga-se, dispassagem que tá abaixo, né? Nós temos sete notificações esse ano, né? De dengue. Notificações, casos notificados, confirmados, nós não temos nenhum ainda, né? Então nós estamos aguardando o resultado do LACEM pra poder confirmar se é ou não, entendeu? Mas notificado, suspeita clínica, né? A clínica toda, mas nós precisamos dos resultados laboratoriais. De acordo com Cecília Ranieri, diretora de Vigilância em Saúde, 25 agentes de combate a endemias realizam um trabalho de campo. Os agentes estão fazendo, continuam fazendo as visitas, né? Nas residências, então a gente pede que os moradores abram suas residências, deixa os nossos agentes entrarem, então a gente tá com educação, palestra educativa nas escolas, né? Mas a diretora explica que é fundamental a realização do controle durante o verão. O combate a gente tem que fazer o ano todo, não é só no período chuvoso. Principalmente no verão, porque no verão os ovos estão todos lá só esperando cair uma gotinha de água para os ovos eclodirem. É importante alertar que qualquer recipiente capaz de armazenar água destampado pode se tornar um criadouro do mosquito. Já já, depois do intervalo, é hora de falar sobre o Independente, que ficou como vice-campeão no Campeonato Paraense. E veja também, entidades e movimentos sociais celebram os 23 anos de Eldorado dos Carajás. Já estamos de volta, terceiro e último bloco do jornal mais informativo da TV Regional de Itucuruí. Para todo mundo, inclusive pela nossa audiência no YouTube, você que ainda não está inscrito, vai lá, clica no buscador do YouTube. Lá em Sistema Floresta de Comunicação, você vai se inscrever e também clicar no sininho para receber a notificação todas as vezes em que tiver um novo upload. Ou seja, teve uma nova edição, nossa equipe vai lá e posta e você assiste na íntegra. Inclusive, eu vou mandar um grande abraço aqui para a nossa querida telespectadora Liduína Ferreira. Sabe aonde que ela acompanha a gente? Lá no Suriname ou aí no Suriname, neste caso que ela está assistindo, que é um país aqui também próximo ao Brasil, na América. Vou mandar aqui um alô também para o grande Romário, que é do município de Rio Branco e também mora no Suriname. Um abraço a todos os demais trabalhadores que têm que sair dos seus municípios e neste momento acompanham a gente aqui no TJ Regional da Tarde. Olha, agora essa informação que eu vou trazer tem a ver com o vice-campeonato conquistado pelo Independente. Chegou pertinho, entretanto, ontem no Mangueirão não resistiu ao ataque sedento por gols do Remo. Nós temos aí os melhores momentos na tela. Jogada ali esquisita, Chicão faz boa jogada, ganhou essa bola, pode até bater, bateu com a perna esquerda, o desvio, Vinícius! Já levantou essa bola para o Mário Sérgio, e a bola passou! Gol do Remo! Uma infelicidade do goleiro Regerson! Gustavo fez boa jogada, que belo lance entrou na área, cruzou, olha o Remo chegando, voltou essa bola para o Mário Sérgio, emendou, bate na trave, o Chetlis com o Crever da jogada! Bocajuba, era para o Joãozinho Jari, brigou pela bola, sobrou para o Araújo, emendou a bola, bateu na trave! Araújo pegou bem com a perna direita, quase empata o jogo! Jansen cruzou, desvio direto para fora! Chicão tocou de primeira para o Joãozinho, ficou na frente, bom lance, a chegada mande! Para a linha de fundo, depois do toque do Vinícius! Essa bola aqui para o Yuri, ele consegue o cruzamento, olha a chegada do Mário Sérgio, brigou, levantou o Emerson Carioca, Mário Sérgio girou! Para fora! E o desvio do Redson! O Vinícius ficou, olha o toque, Jari, tentou completar a jogada, voltou, bola colocada, direto para fora! Lá vai ele, Dedé, escorou essa bola, Vinícius voltou para fora! Aí o Chicão, bola voltou aqui no lado esquerdo, cruzamento é feito para o Mandinho, olha o toque, voltou embaixo, Vinícius! A foto oficial sendo feita agora! E a chuva de papel picado! Os torcedores voltam a vibrar de novo! O campeão! O campeão, eles gritam! O Barração 2019! O clube do Remo! Fazem festa os jogadores, comissão técnica, o Leão, mascote do Remo, no meio da festa! E a taça entregue pelo governador Helder, vai saindo agora! Direto para a pista olímpica! Vamos aqui parabenizar a equipe do Sistema Floresta de Comunicação, aí em nome do grande Marcelo Ratinho, Soares Navegantes, Jorge Barros, Marcelo Bulhões e todos os que estiveram envolvidos em mais uma super transmissão com muita emoção, demonstrando também, além da qualidade do futebol paraense, o trabalho e comprometimento dessa equipe em dar o melhor de si. Agradecemos ainda à TV Cultura por essas excelentes imagens e essa narração espetacular também! Valeu! Bora mudar de assunto rapidinho! Falando de coisa muito boa, falando do seu sorriso repaginado, está precisando de um aparelho ortodôntico? Claro, primeiro você vai passar lá com o seu dentista e dentista com preço camarada e o diagnóstico que tem a ver com a sua melhoria de vida, sua qualidade de vida é na Clínica Pop Dentes. Equipe comprometida, equipamentos de última geração e um preço que cabe no seu orçamento. Atendimento de segunda a sábado, vá lá você também na Lauro Sodré em frente ao Bradesco, falei, Clínica Pop Dentes, sempre uma perto de você! Olha, no último dia, 17 de abril, a gente lembra os 23 anos do fatídico massacre de Eldorado dos Carajás. Foram 19 trabalhadores mortos. Nós temos na matéria da Gessília Sobreira o relato de que entidades e movimentos sociais celebraram, entre aspas, evidentemente, estes 23 anos desse acontecimento que jamais poderá se repetir na história. Aqui, há sete dias, representantes de movimentos sociais do Pará e Maranhão estão acampados. Entre eles, José Carlos, um dos sobreviventes do massacre de Eldorado dos Carajás. Por conta do massacre, José Carlos tem uma bala alojada na cabeça e ficou cego de um olho. Cenas ocorridas na sua adolescência e que ele não esquece um só dia. Ontem mesmo eu não dormi, imaginando, pensando, já tenho 23 anos e os companheiros da gente, a gente vem pra cá, a gente só vê aquela lembrança, ninguém não vê os companheiros da gente, aí fica aquela mágoa da gente, é uma coisa muito triste. Para lembrar a data que marcou a vida de José Carlos e muitas outras famílias que acabaram ficando órfãos de pai ou mãe, todos os anos, ocorrem na Curva do S, na BR-155, exatamente onde ocorreu o massacre, atos simbólicos. Em memória aos 19 trabalhadores sem terra, as mortas durante um confronto com a polícia militar, aqui em Eldorado dos Carajás, no ano de 1996, o evento acontece através de uma vasta programação. Este ano completa 23 anos do massacre. Cruzes de madeira foram colocadas no local. Velas foram acesas em memória aos mortos. Na parede da Casa da Memória, fotografias descrevem o sangrento confronto. A ideia que a gente tinha era de ir com essa marcha até o Marabá. Só que a gente não esperava que houvesse esse episódio de chegar a polícia com um esquadrão de fuzilamento, fuzilando as pessoas, jamais espaçando a cabeça da gente. Então, isso aí foi atacado pelos dois lados da estrada, tanto para o Apeba como daquilo, no sentido Marabá. Então, aquilo ali, quando a gente viu, foi espantoso, a gente não está esperando aquilo. Então, nós vamos relembrar os 19 colonos sem terra, os trabalhadores sem terra, trabalhadores e trabalhadoras, porque foram muitos que foram mortos. Então, isso nos une àqueles que lutaram lá no passado, mas também ao momento presente, que nos ajuda a impulsionar pela terra, para que todos possam ter terras. E a terra que produz frutos. A gente sabe como é importante estar unido com o povo que trabalha e nos dá o alimento cada dia na mesa. 17 de abril é lembrado como 23 anos de luta, de dor e de percas irreparáveis. Então, como forma de resistência e de divulgar a tanta injustiça que aconteceu durante todos esses anos, tanta impunidade, todos os anos, no dia 17 de abril, a gente faz esse ato que é político, cultural e ecumênico. Encerramos assim a edição desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, depois do Valdo Souza, do SBT Pará, a gente tem um encontro marcado, se Deus quiser, com você aqui no Canal 12 da Floresta. Tchau!